Oi vizinhas e vizinhos, eu sou a Mila do apartamento 18 no Instagram e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um tour pelo nosso closet. Na verdade é meio que um tour organização, porque ele tá bem bagunçadinho e eu quero organizar junto com vocês. Vou mostrar como que a gente otimizou espaço guardando as nossas roupas de cama e banho, que são as roupas mais volumosas. Vou dar também uma dica, assim, infalível pra você organizar ele de forma simples e prática e dar outro visual pra ele, dar outra cara com apenas um item que você vai modificar. Então se tá curioso, vamos lá! Já dá pra perceber que cabide é o que não falta, né? A cabide escabelave nos presenteou com esses cabides aqui, ó, do jeitinho que eu queria, em acrílico. Ele é tamanho unissex, então cabe tanto pras roupas do Sam quanto pras minhas. Tem 39cm, é um tamanho muito bom pra não deixar a roupa caindo aqui também e dando aquelas deformaçõezinhas, sabe? E é essa a dica. Eu já tô começando o vídeo com a dica, gente. É essa a dica de ouro pra organizar o seu closet ou o seu guarda-roupa de forma que vai deixar tudo mais clean, mais organizadinho, mais harmônico. Vocês vão ver junto comigo como que muda, de verdade, não é brincadeira. Vamos lá! Vamos lá! Pega essa dica. Calças dobradas, assim, em cabide, vestidos, tudo mais, você sempre coloca o gavião, no caso da calça, né? Virado pra dentro, porque aí, ó, aqui fica reto e fica mais organizado na hora de visualizar aqui. E vestidos, por exemplo, que ficam também dobrados, tipo este aqui, ó, com a dobra pra dentro também. Então, ó, aqui ele tá retinho e a dobra dele tá aqui. Agora eu vou organizar aqui embaixo também por cor, igual eu fiz aqui em cima. Tchau! 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 Só com as roupas do Sam Música We're like a hurricane Bom, já deu pra vocês verem que aqui é o cantinho da bagunça, né? Isso aqui ficava no banheiro social Isso aqui também é umas maquiagens que eu não uso mais, algumas coisinhas Aqui é bijuteria Essas biju mesmo, biju, biju Que eu deixo aqui pra não ficar tudo espalhado E eu raramente uso, então tá ótimo aqui Aqui algumas coisinhas que a gente usa no dia a dia E aí no Instagram eu pedi dicas pra organizar e otimizar espaço aqui E me sugeriram caixas organizadoras de acrílico E eu tô louca pra comprar Assim que eu comprar e reorganizar eu mostro também pra vocês Aquilo ali são roupas que eu tirei Algumas pra lavar pra gente usar de frio E outras que é pra doar E é isso Eu vou organizar agora da forma que dá por enquanto E aí E aí Bom, vou mostrar pra vocês agora onde que eu organizo as nossas roupas de cama e roupa de banho As roupas de cama Sempre nesses organizadores, ó Lá no alto São roupas de cama mais fofinhas, tipo edredom Que aí a gente não usa sempre mesmo Ali é um cobre-leito que a gente usa Não reparem aquele buraco que a gente tem que tampar Aqui também fica lençol Que aí fica fácil de eu pegar Nessas caixas aqui, que também ficam fáceis de pegar Vou até pegar pra mostrar pra vocês O que que eu guardo Ó Aqui eu guardo toalha de rosto Todas organizadinhas aqui E essa é toalha de coco Então eu guardo assim Que aí fica fácil de pegar também Quando eu vou trocar as roupas do banheiro Aqui fica fronhas E aqui fica mais jogos de cama Aqui embaixo nesse outro organizador Fica travesseiros E é assim que a gente faz com as nossas roupas de cama Eu acho que otimiza bastante espaço Porque cabe bastante coisa Esses organizadores aqui são do Bazar Hudson Aquele ali também, os brancos Esses outros aqui De uma campanha da West Wing Aqui embaixo ó Eu coloco os tênis que a gente usa mais Só tem o All Star aqui Porque o Sam pegou o All Star dele hoje pra trabalhar E o de academia meu tá lá na lavanderia pra limpar Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu particularmente amei o visual novo que deu aqui ó Dos cabides padronizados Achei que ficou assim muito, muito bom Olha só aqui embaixo Amei muito O closet é da Mobli tá Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês O preço tá bem bom Eu já falei dele aqui no vídeo que a gente montou Que eu gostei muito do material Não é aquele material que fica bambu É o material mais forte Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou se inscreva no canal Ativa as notificações Clica no gostei Deixa um recadinho aqui no comentário Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau